Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Durante esses dias multiplicam-se as perguntas, as presenças das pessoas em nossa Cúria Metropolitana É uma beleza, quanta gente que se inscreve ainda nesse período Para o 17º Congresso Eucarístico Nacional Quantas pessoas que chegam nesses dias, uma senhora se encontra comigo à entrada da Cúria Eu vim fazer a minha doação, dizia ela Eu disse várias vezes em nossa arquidiocese Que este congresso acontecerá de forma toda especial com a ajuda dos mais simples, dos mais pobres São as pequenas ajudas que se multiplicam por muito Quando começamos este trabalho de arrecadação dos fundos necessários A realização do Congresso Eucarístico Nacional Eu disse em vários ambientes Que tinha nomeado Dom Vicente Zico como nosso tesoureiro Lá do céu Em minha oração eu tenho agradecido porque tenho a certeza De que ele reza por nós E peço a vocês que peçam a intercessão de Dom Vicente Para que tudo aconteça bem neste congresso E que inclusive nós tenhamos todos os meios necessários à sua realização E esta confiança na providência de Deus E no carinho, na oração de Dom Vicente Junto de nosso Senhor no céu por nós E eu peço a vocês que se unam a mim E a todos os nossos sacerdotes e diáconos, religiosos, religiosas, pessoas consagradas Para rezar nessas intenções, nesta reta final Aí a grande pergunta que se repete de várias formas O que é um Congresso Eucarístico Nacional? Algumas pessoas fora do ambiente de igreja Pensam que o Congresso Eucarístico é como um congresso de profissionais Onde você vai para um auditório Ali são feitas as palestras, as conferências Teremos sim temas de formação, temas teológicos e pastorais No entanto, o Congresso Eucarístico é uma reunião que acontece Do povo de Deus para valorizar o mistério da Eucaristia Para conhecê-lo mais E para manifestar publicamente a presença de Jesus sacramentado Corpo, sangue, alma e divindade na Divina Eucaristia Todas as dioceses que realizaram Congressos Eucarísticos Nacionais São unânimes em afirmar algo que devo dizer aqui com toda a força O grande fruto do Congresso Eucarístico Nacional É a vida espiritual eucarística, a unidade, a aproximação, a participação da igreja Da própria diocese ou arquidiocese como é o nosso caso Na qual o Congresso Eucarístico acontece Os frutos são impressionantes e eu já entrevejo todas essas coisas que vão acontecer O Congresso Eucarístico acontece através das celebrações da Santa Missa Diariamente as Missas Solenes, as Missas na Catedral, as Missas nas Paróquias Então o coração do Congresso Eucarístico é a Santa Missa No Congresso Eucarístico acontece também a adoração ao Santíssimo Sacramento Pensemos que na terça-feira, que é a jornada pastoral no dia 16 Nós temos em tantos lugares a adoração eucarística Pensemos que na nossa Catedral, fora das horas das celebrações da Santa Missa Teremos sempre o Santíssimo Sacramento exposto Pensemos na Igreja das Mercês, onde durante o dia todo o Santíssimo Sacramento já está exposto E nós teremos alguns dias muito intensos de oração Antes da realização do Congresso, exatamente em adoração na Igreja das Mercês Que no futuro, como fruto deste Congresso, será o nosso Santuário Arquidiocesano Da adoração perpétua, que será instalado mais adiante Porque precisamos fazer a restauração da Igreja das Mercês Portanto, Congresso Eucarístico, ele acontece através destes meios Temos momentos de oração, de participação da Missa Para a família, a juventude, as crianças Nós temos as procissões E aqui eu quero explicar-lhes um pouco sobre as procissões que acontecerão Dentro do Congresso Eucarístico Nacional Algumas regiões, na terça-feira, terão também a sua procissão eucarística Por exemplo, a região São Vicente de Paulo terá uma pequena, mas muito expressiva Procissão eucarística que vai entre o Abacatão, aí na Cidade Nova E a Igreja do Divino Espírito Santo, a paróquia Então nós teremos vários eventos Nos quais haverá adoração eucarística e procissão No dia da abertura do Congresso, dia 15 de agosto Temos a abertura oficial com as autoridades Depois a Santa Missa Solene, bonita, de abertura do Congresso Acolhendo o representante do Papa que presidirá essa Santa Missa No final, após a oração, depois da comunhão O Santíssimo Sacramento percorrerá o estádio Nesta primeira procissão eucarística do Congresso Na segunda-feira e depois no sábado Temos então procissão eucarística dentro do estádio do Mangueirão Depois temos a grande e solene procissão no domingo Todos são convidados a participar Todos nós A missa será em frente à Basílica de Nazaré E logo em seguida sairemos em procissão No mesmo roteiro que se usa na transladação no Sírio Faremos essa procissão eucarística A procissão do triunfo eucarístico Em direção à Catedral da Sé Onde ali na frente da Catedral Olhando para o forte do Presépio Onde nasceu a nossa cidade de Belém Será dada a benção eucarística de encerramento Do Congresso Eucarístico Nacional Aqui na nossa Arquidiocese de Belém A nossa participação no Congresso Todos nós podemos participar do Congresso Algumas pessoas na terça, quarta, quinta e sexta Participarão da Santa Missa na Catedral de manhã Na terça-feira quem preside é Dom Orani Na quarta-feira é Dom Odiru Scherer Na quinta-feira o Núncio Apostólico Na sexta-feira é Dom Cláudio Hummes No sábado é Dom Raimundo Damasceno Então os cardeais e o Núncio Apostólico presidirão as missas de manhã Na Catedral da Sé Então quem estiver ali está participando do Congresso Várias pessoas se inscreveram para participar dos dois dias de estudos Quinta e sexta-feira Que acontecerão no Hangar Precisa de uma inscrição prévia para isso Exatamente porque os auditórios não comportam um número ilimitado de pessoas Então nós temos que nos submeter à dimensão do auditório disponível para aquele encontro Então as pessoas precisam se inscrever com antecedência No nosso estádio, o Estádio Olímpico do Mangueirão Todas as pessoas inscritas previamente Receberão o seu crachá O seu kit de participação no Congresso Com várias coisas que estão ali dentro Com o livro do Peregrino Com tudo isso, tudo estará disponível ali dentro Por isso é que é melhor a pessoa se inscrever com antecedência No entanto Nós já começamos ontem A entrega destas pulseiras Uma pulseira diferente para cada dia de missa no Mangueirão Uma pulseira para segunda-feira Outra para quinta Outra sexta E outra sábado Por quê? Porque o Mangueirão não comporta um número ilimitado Pela determinação da segurança Dessa forma, cada paróquia distribuirá Estas pulseiras com as cores E a pessoa vai entrar De acordo com esta pulseira Então isso é muito importante E quem não conseguir entrar? Vocês verão que na segunda parte, nas perguntas Nós temos uma questão a respeito disso Nós já reservamos uma área externa no Mangueirão Onde serão colocados os telões Onde durante as missas As pessoas também receberão a Sagrada Comunhão Então todos poderão de uma forma ou de outra participar O desejo é de que nós tenhamos E tenha certeza que teremos Nos quatro dias em que a celebração da Santa Misa Será no Mangueirão Teremos casa cheia E as pessoas também que não conseguirem entrar Estarão ali em torno do Mangueirão Para participar dessa forma que são os telões Na quarta-feira nós temos A acolhida do Santíssimo Sacramento Que terá vindo de Manaus Nessa grande caminhada fluvial Uma coisa linda, muito bonita Nós receberemos o Santíssimo Sacramento E será no Portal da Amazônia Ali a grande aclamação O momento de adoração E a benção eucarística dada pelo legado pontifício Depois nós teremos apresentações musicais E terminaremos a quarta-feira É claro com a participação de todos que desejarem estar ali Não há limites Então teremos o show com o padre Reginaldo Manzotti Aí você percebe Nós temos eventos localizados Temos eventos com a participação de todos Temos eventos no Mangueirão Depois no Hangar Durante a semana Teremos oficinas Walkshops A respeito de vários temas Com pessoas palestrantes que vêm de várias partes do Brasil As comunidades novas e os movimentos estão organizando Essas oficinas Teremos ali a exposição de material para ser adquirido Os estandes das livrarias católicas Teremos lá no Santo Alexandre No Museu de Arte Sacra Uma exposição de vestes sacras Que começará no dia 9 de agosto E vai se estender até depois do Congresso Portanto é uma semana intensa de atividades Ninguém precisa ficar fora do Congresso Eucarístico Nacional Ninguém Todas as pessoas que desejarem participar poderão fazê-lo E quem não pode sair de casa? Nós temos muitas pessoas idosas Nós temos muitas pessoas enfermas Então os nossos meios de comunicação TV Nazaré Rádio Nazaré O nosso portal Todo mundo poderá acompanhar as atividades Porque transmitiremos o Congresso Eucarístico inteiro E disponibilizaremos o sinal de televisão Para as televisões católicas do Brasil inteiro É claro que esperamos também os meios de comunicação Da grande imprensa Dando a cobertura Já temos uma data para o encontro E o credenciamento desses meios de comunicação já começou Nós temos na Cúria já uma grande sala preparada Ligada à Fundação Nazaré de Comunicação Então tudo aquilo que dependeu de nós Já está encaminhado, já está preparado É uma grande alegria poder dizer isso a todos vocês Nosso Congresso Eucarístico já está todo encaminhado Nós receberemos as pessoas que vierem de fora Nós receberemos as nossas pessoas Porque o Congresso é um evento primeiro da Arquidiocese de Belém E você que me acompanha em casa Saiba que é meu convidado, minha convidada pessoal Para estar no Congresso Eucarístico Nacional Nós nos preparamos muito para este Congresso Nós rezamos muito nessas intenções E temos a certeza de que os frutos espirituais se multiplicarão na vida de todos nós E para o bem da nossa Igreja E mais do que tudo para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo Querido irmão, querida irmã, permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Todos têm acompanhado as transmissões que a nossa televisão tem feito Da Jornada Mundial da Juventude Belíssima missa de abertura A recepção do Santo Padre Todas as atividades que acontecem durante esses dias Até o domingo da Jornada Mundial da Juventude Passam de 200 os jovens da Arquidiocese de Belém Presentes ali Dessa feita não era possível a minha participação Justamente pela preparação do Congresso Eucarístico Nacional Mas todos estamos muito unidos Neste terceiro dia, quinta-feira O Papa faz a visita ao mosteiro de Jasnagora Tem a missa do aniversário do batismo da vida cristã na Polônia E depois a cerimônia de acolhida dos jovens Quem me acompanha de manhã Pode acompanhar a partir das 12h30 Esta grande acolhida do Papa Que chega para a Jornada Mundial da Juventude E estará até o próximo domingo Queremos louvar a Deus por essas coisas que acontecem Queremos rezar pelo Santo Padre Para que ele seja dada a força necessária, a saúde E assim ele possa conduzir esta etapa da Jornada Mundial da Juventude E as perguntas que as pessoas nos enviaram Aldenora Pacheco de Belém Eu antecipei um pouco a resposta a esta pergunta que ela me faz D. Alberto, para as pessoas que não conseguirem entrar no estádio de futebol O que a Arquidiocese fará para participarem das celebrações? Inicialmente nós tínhamos sonhado alto Pensando que o chamado mangueirinho já estaria inaugurado Infelizmente o Governo do Estado não nos permitiu utilizar o mangueirinho Mesmo que as instalações, pelo que sabemos, já estão prontas Mas não foi feita a inauguração oficial Solução que encontramos Há uma parte que será indicada oportunamente Na qual nós teremos os telões para as pessoas acompanharem As celebrações que estarão sendo realizadas dentro do estádio Eu vi, por exemplo, na abertura da Jornada Mundial da Juventude Quantas pessoas foram se agregando como era possível Porque nós não temos condições Primeiro de colocar todos dentro do estádio Não porque não queiramos Mas por causa das normas de segurança Da polícia, dos bombeiros E também da defesa civil Então nós não temos condições De colocar todos lá dentro Mas todos poderão participar igualmente Através desses telões que estarão na parte externa Eu peço a compreensão de todos Porque as pessoas precisariam se inscrever Então inscrevam-se Porque quem se inscreve recebe este kit E depois nós temos a certeza De que através das paróquias Que já começam a receber essas pulseiras de identificação Muito mais gente poderá entrar no mangueirão João Carlos Conceição, de Belém Dom Alberto tem uma deficiência física E me desloco com dificuldade As pessoas com alguma deficiência Terão algum espaço para entrada e acomodação? Sim Basta fazer previamente a sua inscrição E ali haverá a indicação das pessoas com deficiência física O local adequado para a sua participação Nas celebrações no mangueirão Mas é preciso fazer previamente a inscrição Ou na cúria Ou através do site www.100cern2016.org.br Uma pessoa que não se identificou Perguntou Padre Fábio de Mello virá para o Congresso Não é do meu conhecimento Ele não me comunicou Não se inscreveu para o Congresso Eucarístico Nacional As credenciais serão distribuídas quando Quem receber terá direito de participar de todas as missas Bom, participar de todas as missas Todos nós vamos participar Agora as pessoas que receberão as credenciais A partir dos primeiros dias de agosto Essas credenciais já estarão disponíveis Na Cúria Metropolitana Na Basílica de Nazaré E na Catedral Haverá pessoas ali Então você leva a sua inscrição E já consta naquela inscrição Que você pode receber esse kit Inclusive com o crachá Para entrar no mangueirão Nas diversas celebrações Lembrando que, por exemplo O hangar só precisa de inscrição específica Quem vai participar das palestras Porque tem que ficar dois dias inteiros ali De manhã, de tarde E depois voltar no dia seguinte Então essas pessoas terão que fazer inscrição Todas as outras participarão das oficinas Workshops Tudo que vai acontecer ali dentro do hangar É entrada totalmente livre para qualquer pessoa As limitações são no estádio Por causa das normas de segurança É bom que todos entendam Não se trata de uma limitação estabelecida Pela arquidiocese Mas pela legislação Nesses eventos de grande afluência de público Marcos Antônio Bentes De Belém Só poderá participar das palestras Quem tiver credenciamento Caso não consiga Como farei? Eu peço que você entre em contato Com a nossa Cúria Metropolitana Ou que você entre aí No www.100.com.br Que você telefone para a Cúria 3215-7001 E você pede para falar No escritório do Congresso Eucarístico Nacional Existem ainda vagas para algumas das palestras Da quinta e da sexta-feira Não posso lhe dizer aqui Quantas vagas existem Mas peço Marcos Que entre em contato Com o escritório Do Congresso Eucarístico Nacional E aí você terá as informações adequadas Tantas pessoas se inscreveram Pelo menos algumas das palestras O número já foi preenchido Por causa do número de cadeiras Em cada auditório do hangar Mas existem palestras Que tem ainda a possibilidade Da pessoa se inscrever Belém terá condições De abrigar todos Que chegarem para o Congresso Eucarístico Eu posso dizer A quem fez a pergunta Mas não se identificou Que nós já temos A hospedagem solidária Em número bem maior Do que as inscrições De pessoas que viram de fora Nós temos 10 mil lugares Nas casas Que generosamente Se dispuseram A acolher os peregrinos Que beleza Depois tem muita gente Que vai se inscrever Para hospedar-se nos hotéis É claro Liberdade da pessoa Um meio de comunicação Da cidade Diz que nós Tínhamos dificuldade Para ter Locais de hospedagem No mínimo Falta de informação Se não mentira Ou maldade Com relação A organização Da arquidiocese Não sei Qual das três possibilidades Mas Todas as pessoas Que vierem de fora E quiserem A hospedagem solidária Podem entrar Em contato Com a arquidiocese De Belém Aqui tem uma pergunta De Leila Sampaio De Manaus Como faço Para solicitar Hospedagem Entre no site www.1002016.com.br E ali você vai encontrar Um item Que diz assim Hospedagem solidária É só você clicar ali E terá As informações necessárias Porque nós já temos As possibilidades De hospedar As pessoas Que vêm de fora Aproveito para comentar Manaus Nesses dias Está aqui conosco Uma representante Da pastoral do turismo Da arquidiocese De Manaus Que veio para acertar Os detalhes Do navio Que virá Junto com Dom Sérgio Castriano Esse bispo De Manaus Saindo de lá E encontrando-se No meio do caminho Também com o nosso Navio da posição Eucarística E é uma graça Muito grande Essa presença Da arquidiocese De Manaus Esse gesto De participação De fraternidade É muito bonito No dia 7 de agosto Às 7h30 da manhã Dom Sérgio Presidirá Na Catedral de Manaus A missa de envio Dos peregrinos Que virão De navio Para a participação No Congresso Eucarístico Nacional E o próprio E o próprio Arcebispo Virá Neste navio Com essas pessoas E me disseram Que vão se hospedar No próprio navio Porque tem todas as condições Durante os dias E quem aqui estiver Me deu grande alegria Me deu grande alegria No dia 7h à tarde Doni Neu Nosso Bispo Auxiliar Irá para Manaus Para que no dia 8h de manhã Aconteça a partida Do navio Que trará o Santíssimo Sacramento Ele será levado Da Catedral Para o Porto E ali haverá Essa partida Do navio Que parará Pouco a pouco Ele vai Parar em vários lugares Então ele vai parar Em Itacoatiara Ali tem um programa Com celebração De Santa Missa Ou com procissão Depois vai parar Em Parintins Depois em Óbito Santarém Gurupá Depois Ponta de Pedras Para chegar até aqui Quem será o animador Desta peregrinação Pelo Rio e Amazônia Será o Diácono Nelsinho Correia Da Comunidade Canção Nova Com grande alegria Ele estará conosco E vai se encontrar É claro Com a programação Que estiver preparada De cada diocese Que receberá Esta parada Do Santíssimo Sacramento Santarém Por exemplo Está preparando Um grande modo De acolhida Eu na hora Aqui saltei Santarém Também Vem a parada D. Flávio Está se movimentando Com muita intensidade Junto com o povo De Santarém Portanto É uma expressão De grande alegria A procissão Chegará A Belém Então procissão Fluvial Chegará a Belém Para que Às 17 horas Na quarta-feira Dia 17 Nós recebamos Jesus Jesus e Eucaristia Aí no portal Da Amazônia Então É muito importante Que as pessoas Tenham Condições De conhecer E aproveitar Tudo aquilo Que o Congresso Eucarístico Está oferecendo Juliana Cardoso De Belém A procissão Naval Chegará Quando Pessoas De outro Estado Podem Participar Eu penso Que devem Entrar em Contato Com a Arquidiocese De Manaus Porque a Arquidiocese De Manaus É que Montou Esse navio Com passageiros E sei Que Neste navio Existem Pessoas Que vêm Também De outros Estados Eu soube Por exemplo Que tem Gente Que vai Do Ceará Para Manaus Para vir Percorrendo O Rio Amazonas Neste Navio Que Acompanhará Também O outro Navio Com o Santíssimo Sacramento Então As pessoas Têm que Entrar em Contato Com a Arquidiocese De Manaus Porque Essa organização Não cabe A nós Mas Da pastoral Do turismo Da Arquidiocese De Manaus Porque O navio Que trará O Santíssimo Sacramento Estarão Dois Sacerdotes Um Diácono Uma equipe Da TV Nazaré Depois As pessoas Da marinha Que Conduzirão Este Barco Então São poucas Pessoas E os responsáveis Conosco Por essa Caminhada Fluvial Através Do Rio Amazonas Portanto É nesta Alegria Que eu passo A todos Essas informações De forma Que Nossa TV Nazaré Vai colocando Todas as informações À disposição Das pessoas E assim Todos possam Participar Bem do Congresso Eucarístico Nacional Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos 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 Abençoe-vos